Olá a todo mundo do mundo, seja bem-vindo! Depois de vocês acompanharem aí todo o diário da reforma que a gente fez transformando o que era o nosso escritório no quarto do bebê hoje eu trouxe vocês aqui pra acompanhar o tour do quarto agora que ele ficou prontinho, do começo ao fim, com toda a decoração e tal então eu convido vocês a conhecerem aqui comigo, vem! Pra começar desse lado de cá aqui a gente tem um lado mais importante que é o berço do bebê, né? então você pode ver aqui que tá tudo decoradinho de laço dizem que no começo não dorme muito, mas enfim, ele tá aqui bem bonitão pra vocês darem uma olhada essas coisinhas todas aqui eu comprei e mostrei pra vocês num outro vídeo de comprinhas que vocês podem conferir aí no canal também e assim, a gente optou por fazer ele mais cor de rosa mas não tão cor de rosa pra não ficar um quarto muito pink, né? então pra ficar delicadinho, mas nada muito carregado então ele é todo cor de rosa o legal desse quarto aqui é que tudo tem uma história, assim, né? vários dos objetos que tem por aqui a gente tem uma história pra contar então por exemplo, aqui tem um detalhe importante que é o quadro das princesas que eu particularmente gosto muito porque é das princesas, né? mas é fazendo uma coisa ali mais divertida, mais engraçada então eu acho muito legal, assim, eu ganhei de uma amiga minha no meu chá de bebê que também tá no canal aqui, vocês podem conferir se vocês quiserem que foi a Ju, Ju Chang, vocês podem dar uma olhadinha no chá de bebê eu ganhando e tal que foi muito legal, então eu acho que ele é bem divertido, assim, ele é bem diferente então eu achei legal colocar aqui pra dar um diferencial no quarto aqui da neném pra ficar mais divertido outra coisa muito legal que a gente tem aqui também é este... esta luminária, que é uma luminária, né? vocês vão ver já já como ela é uma luminária que tá personalizada com o nome da Laura que também foi um presente que a gente ganhou aí do meu cunhado que ele faz coisas muito legais ele tem um site, uma página aqui, uma página no Facebook que você pode ver os trabalhos dele que são sempre coisas personalizadas, assim, muito legais e ele fez essa luminária especialmente aqui pra Laurinha que eu vou mostrar pra vocês como é que ela fica funcionando, assim que deu um ar totalmente diferente pro quarto ficou super bonitinho e dá uma tranquilidade, assim, eu tenho certeza que na hora de dormir ela vai super curtir deixar essa luminária ligada vou mostrar pra vocês como é que fica muito bem, aqui ficou o cantinho da amamentação, né? que tem a nossa poltrona que aqui eu vou sentar já sei que vou passar bastante tempo aqui vou sentar, pegar minha almofada aqui de amamentação e colocar aqui e ficar só curtindo a neném é bom que ela é de balança aqui, ó então vou poder ficar bem relaxada esse aqui ficou o cantinho, né? da amamentação aí imagina, apaga a luz e deixa só aquela luminária ali, ó e fica aqui só curtindo olha que beleza do lado de cá a gente tem o guarda-roupa que é o guarda-roupa principal onde a gente tá guardando as coisas dela né? aqui só queria mostrar um detalhe, ó tá a mala essa aqui é a mala da maternidade que tá prontinha também tem um vídeo aí no canal se você quiser acompanhar e ver quais são as coisas essenciais pra você colocar tanto na mala da mãe quanto na mala do bebê mas que tá postos aqui qualquer coisa a gente corre, pega e corre pro hospital voltando esse aqui é o armário, né? o guarda-roupa que a gente montou também tem tudo isso no diário da reforma que a gente mostrou passo a passo como a gente foi montando aqui o quarto, tudo e aqui estão as coisas principais, né? vou só mostrar aqui rapidinho aqui tá a mala da maternidade do bebê, tá vendo? que tá pronta também aí aqui tem algumas roupinhas assim que a gente já deixou separada é uma pena que vocês não podem sentir o cheirinho que sai daqui de dentro porque é muito bom, muito gostoso e também eu acho que aqui dá pra mostrar bem o papel de parede que a gente colocou aqui no quarto todo que a gente colocou nós mesmos, né? nós é assim que eu digo o Rafa, né? o pai do neném e meu marido e tal que também tá aí no canal no diário da reforma você pode acompanhar tudinho como a gente foi feito pra você ver como é simples e dá pra você fazer por conta própria se você quiser então esse aqui é o lado onde estão as coisas guardadas e outra coisa importante também aqui é a nossa cômoda que é onde a gente deixou as coisas que a gente mais provavelmente vai usar aqui nessas gavetas de cima, né? que são esses bórezinhos aqui que são as coisas que o neném mais usa no começo então a gente optou por deixar eles aqui mais à mão, assim coisas mais fácil pra gente pegar que vai ter que ser coisa rápida já que a gente vai usar aqui pra trocar o bebê, né? a gente troca ele aqui daí a gente aproveita que tá tudo pertinho aqui e usa aqui também aqui tem uns detalhezinhos de decoração né? que esse aqui é o kit de higiene que eles chamam aqui você pode pôr produtinhos algodão essas coisas aqui tem algumas coisinhas pra colocar no cabelo do neném lacinhos pra deixar ela bem bonequinha aqui também tem um quadrinho muito especial que eu ganhei de uma amiga minha que é a Gabi Sanches que também tem um canal muito legal de coisas pra festa inclusive foi ela que que ajudou muito no meu chá de bebê que também tem um vídeo aqui no canal se você quiser acompanhar ela fez esse quadro especial aqui pra neném que eu achei tão bonitinho que eu resolvi dar um espaço bem legal aqui pra ele no quarto ficou super bonitinho combinou super com a decoração aqui do papel de parede também ficou muito legal e essa é a nossa cômoda cômoda barra trocador aqui também que eu esqueci de falar é onde a gente guarda as fraldas aí você vai pegando aqui e vai trocando o bebê então pra ficar bem prático ficar tudo meio a mão assim a gente deixa organizado dessa forma e como eu falei várias coisas aqui nesse quarto tem uma história então aqui pra fechar também a decoração a gente colocou esses três nichos redondos pra deixar o quarto ainda mais fofinho e todos esses bonequinhos que estão ali são coisas que eu ganhei então esse aqui aquele de por exemplo são presentes muito especiais que a gente ganhou de uma tia do Rafa uma tia nossa que é... enfim infelizmente ela não tá mais entre nós mas que deixou esse presentinho super importante pra gente então a gente fez questão de deixar num lugar bem especial pra mostrar que mesmo não estando ela está por aqui de alguma forma esse aqui eu ganhei de uma amiga minha também a Fernanda que né é um gatinho acho que tem tudo a ver aqui comigo e com o canal também então por isso que está num lugarzinho especial e é isso assim tendo um pouquinho de cada pessoa que faz parte da nossa vida incluída aqui na decoração do quarto a gente sente que deixa ele mais personalizado assim fazendo com que quando a neném chega ela já sinta todo esse amor que existe envolvendo ela e pra finalizar desse lado do quarto nós temos esse armário também que ele é bem grandão que a gente está usando aqui pra fazer o estoque das fraldas por exemplo que como dizem que usa muito então a gente preparou ganhou aí de vários amigos também assim pra montar esse estoque e esse guarda roupa também é legal porque a gente envelopou ele todinho e também tem um vídeo aí no canal se você quiser ver como dá pra transformar móveis de uma maneira muito simples e barata foi como a gente fez esse armário foi a gente envelopando esse guarda roupa aí com contact se você quiser ver e tentar fazer alguma modificação nessa casa também é bem legal uma dica muito boa você pode ver que ele ficou totalmente diferente do que ele era assim porque ele era de uma outra cor e gastando muito pouco ele foi totalmente renovado e pra gente foi ótimo porque a gente tinha esse outro guarda roupa mas ele era pequeno pra tudo que a gente precisava então pudemos manter os dois e transformamos ele deixando ele com a cara de todo o resto do quarto bom gente esse foi o tour pelo quarto do bebê eu espero que vocês tenham gostado se tiver alguma coisa que vocês queiram ver com mais detalhe eu posso até mostrar depois há uma coisa que eu queria falar também é como que a gente conseguiu organizar a maneira de colocar os móveis eu com a minha irmã a gente fez na verdade ela fez vários projetos pra mim com os móveis que a gente queria colocar e como que a gente ia organizar então a gente tinha essas várias possibilidades e tudo mais só que não teve jeito conforme foram chegando os móveis a gente foi testando e ia até chegar nessa formulação que ele tá aqui agora se você acompanhar pelo diário da reforma que estão todos os vídeos aqui no canal você vai ver que em vários momentos os móveis estavam diferentes assim porque a gente teve que ir testando mesmo e é uma coisa que você vai experimentando ao longo do tempo eu espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo se você gostou não esquece de deixar o seu joinha esse é um momento muito especial da nossa vida que a gente tá compartilhando aí com vocês então pra gente é muito importante que vocês estejam gostando também e claro falar pra gente o que vocês estão achando né esse vídeo faz parte aqui do VEDA esse mês de abril todos os dias tem vídeo por aqui a gente compartilhando muitas coisas legais com vocês então eu peço que vocês deixem aqui nos comentários o que vocês estão achando se tem alguma coisa que vocês querem ver assim a mais que a gente não tem colocado por aqui e é isso gente se você não tá inscrito aqui ainda no canal que é um erro se inscreve aí ativa as notificações pra receber as novidades e a gente se vê no próximo vídeo é isso aí valeu tchau 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 tchau